É o Capitão América! É o Capitão América! É o Capitão América! Ô tia, eu quero... Onde você guarda a sacolinha de jujubas? Acabou! O dia tá na minha gaveta. Hã? Tá na sua gaveta? É. Tá querendo? Hã? Tá querendo? Não, não. Tá na minha gaveta. Ah, esse cara. Não, não, é esse que é bullying pra roubar. Ai, eu pegar assim, ó. Ai, eu pegar assim, ó. Quero me dar o golpe escondido. Quero comer meu jujubo, tá escondido. Olha assim, tio. Aham. Foi assim até chegar aqui. Eu vivi a minha fila. Até chegar aqui. Pelo sol amado, porque você é um fúdigo do que ver a sua. O quê? E... O quê?